Olá, preciosos e preciosos do canal. Eu estou aqui na Infadins, na rua, na rua Tis 312, a nova feirinha, tá? Nova feirinha da Tis. Aqui na Infadins tem uma loja maravilhosa pra vocês, no número 5029, que é 5029, tá? 5029, 5030, só novidade pra vocês direto pro fabricante. Do 38 ao 44, com bastante elastano. Aqui vai ter vestidinho, jardineira, peças variadas pra vocês, meus amores. E as peças dela, todos os botões, todos os zips, ele não estraga, não fica assim com ferrugem, tá bom? É qualidade, é procedência pra vocês. Algumas peças dela também vai dar até a Jana, até o 52, tá? Então vocês podem fazer seus pedidos, é atacado aqui na loja, 4 peças variadas. Eles estão fazendo envio, correio, transportador, entregando no ônibus. Vai ligar no nosso WhatsApp que você vai ter sucesso aqui na Infadins. Começando aqui com os vestidos maravilhosos, a Jana vai mostrar um pouco do detalhe, tá? Porque todas as peças ela me manda toda semana. Aqui, atualização toda semana, você vai ter novidade. E esse procedência aqui, ó, bastante elastano, tá? Jeans de qualidade é Infadins. Peças lindas, glamourosas, todo dia tem novidade na fabricação, tá? Fabricação própria. Olha esse aqui, cores lindas, porque vai ter um jeans claro, vai ter um jeans mais escuro. Olha esse aqui também, que eu levei, um charme, com bastante elastano. Esse aqui também tem o tamanho 48, 50. Olha esse aqui também, sucesso. Infadins é fabricação própria. Já há muito tempo fabricando pra vocês o melhor jeans. Olha, moda evangélica, pra você que tem peças que quer revender, você sacoleira, empreendedora, vem pra Infadins, tá? Toda semana vai ter muita novidade. Então você vai ser uma revendedora que vai pegar direto do fabricante, com o menor preço, tá? Aqui a Jana não informa o preço, porque você vai pedir através do catálogo. Catálogo da Infadins atualizado todo, toda semana pra vocês. Com preço, tamanho, variação. Aqui na loja, só no dinheiro, tá? E pra envio, eles aceitam transferência bancária, tá bom? Então vem conhecer aqui a loja. Abrindo qual horário aqui, cadê meu precioso? Vou falar aqui pra vocês o horário que vai abrir. Aqui de duas até umas onze horas, mais ou menos. Amores, olhem só, a Infadins sempre trazendo novidades pra vocês. Esse vestido de jeans maravilhoso, ele é mais abertinho na parte de baixo. Botões em dourado, os botões são funcionais. Lembrando que Infadins é atacado, eu amei. Amores, olhem esse look que maravilhoso. Ele é da Infadins. Lembrando que a Infadins é atacado. Trabalha com peças de qualidade pra vocês. Detalhes em botões, os botões abrem. Bolsinho, aqui você regula um chave. Amores, olhem esse tubinho jeans, ficou maravilhoso. Ele tem zíper atrás, vestiu super bem. Infadins é atacado, trabalha com peças de qualidade pra vocês. Eu amei, gente. Olha a modelagem. Amores, olha que lindo esse modelinho da Infadins pra vocês. Botões em dourado, os botões abrem. Vestiu super bem. Infadins é atacado, trabalha com peças de qualidade pra vocês. Amei. Amores, mais um tubinho chiquérrimo pra vocês. Da Infadins. Olha que lindo, gente. Eu amei. Os botões abrem. Vestiu super bem. A Infadins é uma loja de confiança pra vocês, com peças maravilhosas. Amores, olha que linda essa saia. Ela é da Infadins. Na Infadins vocês vão encontrar diversos modelos. vestidos, saias, calças, peças maravilhosas, tá? Infadins é atacado, é uma loja de confiança que eu estou indicando aqui.